Vamos conhecer um pouco mais sobre o novato, sensação do Toronto Raptors, Vince Carter. Oi, eu sou o Vince Carter, do Toronto Raptors. O que eu sou todo? Eu posso fazer tudo. Carter é um jogador muito versátil, mas sua principal qualidade é a garra que demonstra em quadra. Você ligou a palavra ataca, basquete e Carter, e você tem uma combinação de ganhantes. Vince Carter quer o lob, e aí ele é. Não, não! Gimnástico acrobatica do Carter. Você viu o que eu vi? Aqui ele é, em cada jogo ele faz algo, você desculpa a cabeça e diz, você tem que ser brincadeira. O Carlinhos se lançou no basquete na faculdade de Carolina do Norte, a mesma de Jordan, e já no terceiro ano teve que tomar uma grande decisão. Depois de várias semanas pesando os prós e contras, resolvi ir a fundo na NBA. Carter foi draftado este ano para o Golden State Warriors, mas rapidinho o Toronto Raptors o contratou e lhe deu muito prestígio. Carter é muito mais que belas cestas, ele é um grande jogador, com atitude, garra e vontade de entrar em quadra todas as noites, e mostrar o que sabe. Ele é um batalhador, se continuar assim, irá muito longe. Carter Lewis se colocou de novo, Jacques Rocco Colotin, Vince lançou o chumper da faculdade. Eu faço as coisas que sempre fiz, entro em quadra para fazer o meu melhor, quero me divertir. Não me importa ser o melhor do time, e sim trabalhar duro. Outra fantástica característica de Vince é o seu poder de força no garrafão. Ele tem grande facilidade em driblar os grandões no garrafão. A minha enterrada preferida foi quando ele passou por Mutombo. Essa foi minha melhor enterrada até agora. Carter poderá muito bem ser escolhido o novato do ano. Será uma honra, mas não mudará em nada a sua personalidade. Ele é um cara fantástico, tem caráter e é muito bom. Estou muito feliz, enquanto eu estiver ganhando, está tudo bem. Ele é um cara fantástico, ele é um cara fantástico.